E aí, feras! Infelizmente, devido a um problema técnico, eu não pude gravar o treino do dia 41. Mas não se desesperem. Lá no final do vídeo, como sempre, tem a ficha do nosso treino. E vocês já estão bem evoluídos no nosso treinamento, já sabem mais ou menos como é que são todos os exercícios. Não vai ter problema se eu não mostrar hoje tudo como é certinho. Então vamos utilizar esse tempo que a gente ganhou nesse vídeo hoje para falar de outra coisa, um tempo que eu queria abordar, que são açúcar nas bebidas. Sabe aquele suco de caixinha ou aquele chazinho gelado que você acha super saudável? Pois é, dá uma olhada nessa imagem aqui e vamos rever os nossos conceitos. Na verdade, eles têm tanto quanto ou até mais açúcar do que refrigerante. Então, para onde é que a gente corre se tudo tem açúcar? Durante a transformação, como eu disse lá no vídeo essencial de nutrição, a gente está recorrendo para quem tem muita ânsia de beber um doce ou um refrigerante. Refrigerante zero, tem zero calorias e estão permitidos. Isso quer dizer que é a melhor coisa do mundo? Posso beber refrigerante zero o quanto quiser? Claro que não. Você tem que se limitar, porque o gosto bom vem de algum lugar. No refrigerante normal, vem do açúcar. E no refrigerante zero, os níveis de sódio são muito elevados. Então, um curto período de tempo para a transformação, como a gente está fazendo, ele é vantajoso porque ele não tem calorias. Agora, para a vida, para a sua saúde, é melhor você se livrar realmente de todas as bebidas processadas. Optos por sucos naturais, coisas que tenham realmente vitaminas que vão te ajudar em alguma coisa. E aí e aí Transcrição e Legendas Pedro Negri